Música Nós continuamos aqui nessa primeira feira gastronômica da cidade de Osasco, dá um sucesso muito grande e nós temos a família aqui da dona Cristiane, o Alex, temos o Gustavo também e eu queria saber como é que vocês estão vendo essa feira. Olha, muito legal, parabéns para quem teve a iniciativa e assim, parabéns à Prefeitura de Osasco, ao prefeito que tem apoiado, olha, eu acho fantástica essa ideia do violão, essa coisa me lembra muito Benedito Calixto, então eu acho que deveria permanecer, pelo menos uma vez ao mês, que essa feira continuasse, para a gente prestigiar, né, os restaurantes da nossa cidade, eu adoro Osasco, então a gente tendo essa diversidade de passeio, de lazer, para nós é muito legal, tá, parabéns para quem teve essa iniciativa. Muito bom, o Alex agora há pouco estava se deliciando aqui com um prato, eu queria saber o que você estava comendo, Alex. Bom, eu estava comendo a carajé, que eu gosto muito e outra, tem bastante coisa gostosa de comer, principalmente na culinária venezuelana, naquela outra ali, como que chama? A italiana, a ceviche, a espanhola, a turca, então eu acho que vale a pena o pessoal vir aqui e dar uma conferida. Legal. E o Gustavo, o que que está achando, você experimentou alguma coisa já? O que que você achou? Fala para ele. Está com vergonha. Está com vergonha, mas olha, ainda dá tempo, vem para cá acompanhar, que está muito gostoso. Daqui a pouquinho a gente volta. Música